Música Bom pessoal, a gente continua com o nosso Bunch de hoje Estamos aqui na tardezinha, tá bombando terminal marítimo de Fortaleza E olha, Tiaguinho tá lá no palco, eu tô aqui ao lado do meu amigo Douglas Santos Ele que comanda sete tons de forma brilhante Junto com o meu querido Betinho, seu irmão, Eugênio e toda essa galera que formam as sete tons Me fala como é realizar mais um evento maravilhoso Trazer o Tiaguinho fechando a temporada da tardezinha com o terminal marítimo totalmente lotado É maravilhoso, né cara? Essa experiência do tardezinha é uma experiência marcante, né? Pra ele, Tiaguinho e pra gente também É a última edição esse ano, né? Vai deixar saudade Espero que em breve ele volte com o projeto Mas assim, uma realização pra ele e pra nós também, né cara? Muito bacana Agora, como é conseguir, num momento de tanta dificuldade, né? Ter essa multidão aqui prestigiando? Cara, produto bom, né? Produto é muito bom Essas pessoas têm desejo de consumir, de ver É inquestionável a entrega que ele faz É surreal, né? Então, o resultado é esse, né cara? A galera cantando junto Enfim, é muito bom esse projeto Sacana Agora, Douglas, me conta Tem vários projetos da sete tons Tá chegando aí festeja Depois tem aviões fantasy Vamos contar pra galera o que você tá preparando no festeja Qual é a grade? A grade do festeja tá pesadíssima, né? Dia 6 de julho Talvez da melhor grade dos festivais Que a gente já pôde fazer desse ano Wesley, Zé Neto Marília Mendonça Maire Maraíza Léo Santana Porque eu perco a conca do Enfim, eu perco as contas aqui De tanta gente boa que tem E é um evento E é o retorno do festeja, né? Porque em 2018 nós não fizemos E a ideia é essa Que a gente não faça todo ano mesmo Pra poder dar aquele gostinho da galera de quero mais E o retorno do evento Então assim, eu acho que vai ser um festival diferente esse Vai ser bem diferente Bacana Agora me fala Qual é a data do festeja e vamos convidar a galera, né? Lógico, é Dia 6 de julho Eu queria convidar todo mundo a vir com a gente Vai ser um evento fantástico Em 2017 nós tivemos lá 52 mil pessoas Foi recorde de público em Fortaleza Esse ano queremos repetir Esse mês do público E queria a participação de vocês Junto com a gente lá Comemorando esse retorno do festeja aqui em Fortaleza Se antecipem, porque os ingressos estão quase esgotando Bacana, agora vamos falar Do aviões fantasy Que já é uma tradição É aí percorrendo o Brasil E, lógico, agora o projeto é diferenciado Vocês invadiram o mar É O fantasy é um casa à parte, né, cara? Sim Começa pela nossa paixão, pelo aviões, né? Pelo Xande É um produto, assim, é um cara fantástico E a gente se identifica não somente com ele, né, como pessoa Mas o artista Xande, a musicalidade dele Então isso gera uma coisa diferente, né, dentro da gente E querer fazer a coisa cada vez melhor Atenção, Brasília, o comandante está na hora Vem assim, ó Oi, faz o X Que a noite mais é brilhante Faz o X, aê Faz o X, o Oi, faz o X Que a noite mais é brilhante Faz o X, aê A alegria está no ar Sinta, ame Pode se preparar Sinta a puxação Ai, pa, pa, amém do som, vai É, tá tudo bem Vai ser tudo de bom E nada de tristeza É só uma alegria Eu, vocês Na mesma sintonia Faz o X Porque a noite mais é brilhante Faz o X, aê Faz o X, o Faz o X Que a noite mais é brilhante Faz o X, aê Faz o X, o Comandante Faz o X, o Faz o X, o Faz o X, o Faz o X, o Alegria está no ar Sinta, ame Pode se preparar Sinta a puxação Aumenta o som Tá tudo bem Vai ser tudo de bom Vai ser tudo de bom Nada de tristeza É só alegria Eu, você Quem tá feliz Tira o pé Faz o X, o Faz o X, o Que a noite vai ser Faz o X, aê Faz o X, o Oi Faz o X Que a noite mais é brilhante Faz o X, aê Faz o X, o Faz o X, o E o Fantasy foi um projeto criado aqui em Fortaleza, criado por nós E que, assim, desde o primeiro ano que nós fizemos no Marina Park Foi um sucesso absoluto, um evento que a gente tava esperando lá 3 mil, 4 mil pessoas Deu 10 mil, deram 10 mil pessoas Depois partimos para o Castelão, né, daquele evento que foi histórico que nós fizemos dentro do Castelão Depois partimos para a parte do estacionamento, né, como foi o ano passado Esse ano o tema é fantástico, é fabuloso, assim, o nível de cenografia, o trabalho que vai ser feito cenográfico no evento Realmente é uma coisa que... O tema é um tema incrível, né, porque vocês estão invadindo o mar Como é que vai ser, o que é que vocês vão trazer depois daquela roda gigante, daquela montanha russa O que é que vocês vão trazer de diferente, tem sempre uma novidade Nós vamos levar as pessoas para o fundo do mar No estacionamento do Castelão Você vai se sentir no fundo do mar Já pensou que é uma loucura dessa? Mas nós vamos conseguir, vamos fazer sim Bacana demais Bom, qual é a grade também que vai acompanhar o Xande? A Xande, Gustavo Lima e a Anitta Olha aí, não sei mais nada, né São os três que estão bombados É, não sei mais nada Bacana demais Bom demais, olha, quero te parabenizar, quero te agradecer Te desejar mais sucesso A Sete Tons está cada vez mais trazendo novidades para o nosso público, para a nossa galera, a cearense E todos os turistas que chegam no nosso estado do Ceará Parabéns, estamos juntos Estamos juntos E queria, por exemplo, que você falou do turista, né Se não somente no festejo, é porque é a abertura das férias, né Então assim, já vai ter bastante turista em Fortaleza Mas curiosamente o Fantasy, apesar de ser em setembro, final de setembro As vendas já iniciaram, então nós temos um mapeamento de quem está comprando ingresso E é impressionante, cara, o quanto o Fantasy tem a participação de todos os estados brasileiros Estados lá, gente do Rio Grande do Sul vindo Gente de Brasília, de São Paulo, do Rio Vai ser um evento de fato que ele contagiou o Brasil todo Isso dá uma satisfação para a gente muito grande, né Por fato ter sido uma coisa criada aqui E que a gente conseguiu invadir Todo o país com essa ideia maravilhosa A maior festa fantasia que tem hoje no país Todo mundo vai fantasiado, isso aqui é bacana Você esteve lá com a gente ano passado Pode, todos os anos O cara, quem não vai de fantasia, se sente um peixe fora d'água, né É muito curioso, é uma festa muito curiosa, muito bacana Bacana demais, tamo junto Grande Doug, vai A alegria está no ar Sinta, ame, pode se preparar Sinta a puxação Ai, amei do som, vai É, tá tudo bem, vai ser tudo de bom E nada de tristeza É só uma alegria Eu, vocês Na mesma sintonia E aí Faz o X Porque a noite vai ser brilhante Faz o X, aê Faz o X, o comandante Faz o X Que a noite vai ser brilhante Faz o X, aê Faz o X, o comandante A alegria está no ar Sinta, ame, pode se preparar Sinta a puxação, aumenta o som Tá tudo bem, vai ser tudo de bom Nada de tristeza É só uma alegria É só uma alegria Eu, você que tá feliz Tira o pé aí Faz o X, o comandante Vai ser Faz o X, aê Faz o X, o comandante Faz o X, aê Faz o X Que a noite vai ser brilhante Faz o X, aê Faz o X, o comandante 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 Faz o X, o comandante